Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Yolanda Ferreira e este é o nosso canal Galimpando Beleza. Gostaria de agradecer os inscritos, como eu sempre faço, e também convidar você a se inscrever no meu canal. Vocês que já me acompanham sabem que eu gosto de passar as coisas boas para vocês. Então eu não resisto a um perfume novo na coleção, eu não resisto a passar algo de positivo, eu tenho que passar. Hoje eu vou falar, passando ele na frente de todos, dessa gracinha aqui ó, o Fanny da Moschino. Eu fui nas lojas Renner e eu cheirei, né, eu experimentei o Moschino. Olha que gracinha, gente. Muito lindo. Eu tenho algumas miniaturas, né, do perfume Moschino. É o I Love Love, o Chic Petals e outro eu nem sei, não me lembro qual, são três. Eu senti, gente, esse perfume lá na loja e eu amei. Olha que gracinha, né, coraçãozinho na tampa. Esse daqui, gente, é uma versão de 25 ml e ele é um eau de toalé. Para o verão, é uma coisa maravilhosa. Você olhando para o vidro, já te inspira verão, porque, né, inspira perfume fresco. Olha que graça, olha que cor de perfume. Aí eu fui experimentar ele hoje. E aí, de cara, eu recebi um elogio. Eu fui no aniversário e quando eu abracei uma pessoa, ela disse assim para mim, nossa, que perfume gostoso que você está usando. E era este, o Fanny da Moschino. Eu só achei ele um pouquinho caro, porque, como eu comprei nas lojas Renner, esse custou 119 reais, 25 ml, mas eu creio que no mercado livre tem ele com preço melhor, tá? Eu tenho uns canais lá que eu compro, o pessoal lá que tem um preço muito bom. Mas, enfim, vi, cheirei, não resisti, comprei. Vamos à resenha, né? O Fanny, que é da Casa Moschino, ele é do tipo floral, frutado, feminino. O lançamento dele foi em 2007 e quem assinou a fragrância foi Antoine Maison-Dieu. Suas notas de saída são pimenta rosa, groselha vermelha e laranja amarga. O coração, ele tem peônia, adoro perfume com peônia, chá verde, que eu também gosto e jasmin. Não preciso nem falar, né, gente? Adoro jasmin. O fundo é âmbar, musgo de carvalho, cedro e almisca. Algumas pessoas disseram que ele parece com água de farma, água de farma, blue mediterrâneo, né? Arantieticap. Eu não sei porque eu não conheço, eu sei que a água de farma é muito cara, mas, enfim, né? Já achei o mosquinho caro, porque, gente, a proposta do canal é Garimpando Beleza. Então, eu procuro produtos bons e barato e trago aqui pra gente, né, pro canal. Esse daqui não é... ele é um produto muito bom, uma marca, né, considerável, ele não é barato, mas é acessível porque tem o de 25ml, o de 50ml, o de 100ml. Você não pode comprar o de 100ml, e compra o de 50ml. Você não pode comprar o de 50ml, compra o de 25ml. Não fique sem o seu perfume, né? Eu gostei. A Casa Moschino... Ai, que delícia. Ele tem... ele tem um cheirinho de limão, gente. Mas não é o limão, não. É a laranja. É a laranja amarga. Você confunde ela com limão por causa do... porque ela não é a laranja doce, né? Ela não é aquela laranja amarelinha. Então, ela é a laranja amarga. Então, ela tem um... um quezinho do limão. Então, você cheirando, você acha que ele tem limão, mas não é. Ele tem laranja amarga. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. O que eu acho desse perfume é que ele é perfeito agora pro verão. Ele é um perfume fresco. Além de ser um perfume bonito, né? Ele é um perfume fresco. Ele é bem construído. O vidro dele é maravilhoso. Enfeita muito bem sua cômoda. Essa versãozinha de 25ml, ela é muito boa pra você carregar na bolsa, pra você reaplicar. A fixação dele... eu apliquei ele seis horas. Seis e meia. Já são onze horas, né? E ele ainda tá aqui. Gente, a pele, mas tá. Então, a fixação dele é mediana, por ser um ou de toalete, né? Então, vocês que gostam, se interessam pela Casa Moschino, tá aí uma opção, né? Mais barato pra você comprar, que é o de 25ml. E tá aprovado por mim. Vale a pena, porque no verão, gente, a gente não pode abusar dos perfumes fortes. Muitas vezes a gente fala que aplica mesmo, que a gente não tá nem aí. Mas, olha, isso é só uma forma de falar. Porque, com certeza, nós somos pessoas educadas. E jamais nós vamos usar alguma coisa que atrapalha o nosso próximo. Porque onde termina o nosso direito, começa o direito do próximo. Então, a gente não vai agredir uma pessoa só porque a gente gosta de um perfume. Até porque nós, os apaixonados por perfume, sabemos que tem perfume no inverno e tem perfume por verão. Tem perfume para o dia e tem perfume para a noite. Nós sabemos que o eau de toalé, as colônias, deocolônia e colônia de desodorante, são mais para o dia. Já os parfums, eau de parfum, são mais para a noite e em dias frios. Então, a gente às vezes fala que a gente é, às vezes só porque a gente gosta, a gente excede. Não, eu vou usar mesmo, não tô nem aí. A gente fala, mas geralmente a gente não faz isso, tá? A gente dá sim as borrifadas exageradas da gente, mas a gente sabe como usar um perfume. A gente sabe que se você for usar um Chanel número 5, você não vai usar no calor tórrido e nem vai ficar em ambiente fechado. Porque a gente tem o dever de respeitar o espaço do outro. É claro que tem muita gente que é muito enjoada, que não gosta de perfume, ou que tem rinite, e reclama de qualquer perfume. Se você colocar uma mãe bebê, ele reclama, né? Mas as pessoas também têm que entender que nós temos o nosso gosto. E se ele tem problema, se ele tem problema de saúde, que uma rinite alérgica, uma cefaleia, é um problema de saúde. Então, ele deve procurar se tratar e também ter o consenso de se afastar, se possível, daquelas pessoas que andam muito perfumadas. Vamos supor, se eu for um motorista de Uber, eu não vou usar um perfume forte. Se eu for uma pediatra, eu não vou usar um perfume forte. Se eu trabalhar num local muito fechado e pouco ventilado, eu não vou usar um perfume forte. Mas se eu trabalho num lugar mais aberto, mais fresco, eu posso abusar um pouquinho. Mas com bom senso, não é mesmo? Do dia é do dia, o da noite é da noite, do inverno é do inverno, do verão é do verão. Então, fica aí mais uma dica para que nós não venhamos a agredir o olfato de ninguém. E também, a gente não pode deixar de usar um perfume só porque A ou B não gosta. Gosto não se discute. Se a pessoa não gosta de perfume, fique longe de quem gosta. Se eu sei que a pessoa não gosta de perfume, eu também vou manter uma certa distância. Mas eu não vou deixar de usar o meu perfume preferido por causa dos outros. Porém, eu vou respeitar o espaço dele. Então, essa aí é a minha dica. Fiquem todos com Deus. Quero dizer para vocês que está perto de eu fazer o nosso sorteio, né? E eu quero estar aqui breve mostrando os perfumes que eu vou sortear. E também, depois do sorteio, mostrando o nome do Felizardo e da Felizarda que ganharam o perfume. Então, por hoje é só. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.